Você costuma fazer alongamento antes ou depois de um treinamento? Nem se alonga? Eita, olha só, hein? Então, você sabia que muitos especialistas orientam que é importante demais se alongar? E os benefícios são grandes. Indicados principalmente para antes ou depois da prática esportiva, os alongamentos podem trazer flexibilidade ao corpo e ajudar a evitar lesões. Basicamente, eles são componentes da atividade física, que soma aquecimento, musculação, aeróbico e equilíbrio. Eu posso usá-lo como exercício de alongamento para aquecimento. Então, esse para aquecimento é simplesmente para eu preparar essa musculatura para um trabalho que vai ser desenvolvido posteriormente. O tempo de sustentação no exercício é menor e a gente não trabalha em séries. Agora, o exercício de alongamento visando flexibilidade, normalmente a gente trabalha em séries e com uma sustentação do movimento maior. Nesta academia, o alongamento é levado tão a sério que existe até mesmo uma aula específica para o tipo de exercício, que também é uma forma de aquecimento e relaxamento dos músculos. Para quem tem uma vida sedentária e decidir começar a se alongar, pode sofrer com dores no começo. Mas tudo é uma questão de tempo para que o corpo se acostume e os resultados positivos comecem a surgir. É importante que se faça o alongamento como um exercício para a melhora de amplitudes articulares, para facilitar os movimentos. Os iniciantes em treinamento de alongamento, eles devem começar com baixa intensidade, porque se essa musculatura não está preparada e ela está rígida, a gente corre o risco até de sofrer alguns estiramentos no músculo. E não existe local ideal para se fazer alongamento. Exercícios simples, em casa ou no trabalho, também podem ser importantes para a saúde. A prática pode ajudar a evitar doenças como tendinite, que é provocada por esforços repetitivos, comum em ambientes de escritórios. As pessoas param por um período de 5 a 10 minutos e executam exercícios de alongamento para que faça realmente a compensação dessa musculatura que está ali em torno de duas horas rígida, num trabalho no computador, ou numa empresa que trabalha com séries de equipamento, numa fábrica. Então, você vê que essa conscientização já está vindo nas grandes empresas também. O alongamento precisa ser bem direcionado para quem tem doenças degenerativas. Hérnias de disco, a artrose, então a gente tem que estar direcionando bem, tomando alguns cuidados para que a gente não possa agravar esse tipo de lesão. Para quem quer adotar a medida, deve seguir algumas dicas básicas de exercícios. Mãos atrás da cabeça, vai puxando devagar, pode segurar de 15 a 30 segundos, vai voltando, deixa a cabeça cair para o lado direito, mão direita na cabeça, vai fazendo uma força oposta aqui, com a mão esquerda, para alongar bem o trapézio. Quem não abre mão do alongamento, reconhece nele os benefícios para o corpo. Faz bem para a saúde, me deixa no corpo melhor, me deixa melhor para as minhas atividades normais. Você tem mais agilidade, mais flexibilidade no corpo, e no dia a dia para você estar bem também, que dá mais disposição também. E é bom para a saúde da gente também, porque hoje a atividade física é essencial. E é bom para a saúde da gente, E é bom para a saúde. E é bom para a saúde. E é bom para a saúde. Obrigado.